Diante a entrevista coletiva, o prefeito Carlos Amasta anunciou também o afastamento de secretários e da presidente da Fundação de Meio Ambiente. Melo da Secretaria da Educação, Alain Barbiero, Secretaria de Planejamento e Gestão, Eliane Campos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Germana Pires, que era presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente. Na Educação, assumem Kelma Tavares, no Planejamento e Gestão, Valer Albino, na Fundação de Meio Ambiente, Eversino Moura e no Desenvolvimento Social, Virgínia Fragoso. O pedido atende ao prazo da Justiça Eleitoral para quem pretende se candidatar às eleições municipais em outubro.